Meu Senhor, com muito amor, no poder de manifestar o poder da criação Nem pensar tudo bem de estar com o sorriso de um irmão Quando você te abraço e aperto a sua mão Sinto o nosso poder do amor, dentro do coração Vamos lá tentar juntos? Vamos lá? Quero te dar a paz Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Pode ser mais forte Vamos lá? Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Dança a olhe para a alunça, a pessoa que está do seu lado Vocês sabem qual é o verdadeiro sentido da paz? Quem sabe? Hein, pessoal? Então qual é o verdadeiro sentido da paz? Quem é alguém corajoso que vem aqui falar para nós? Quem é alguém que se habilita? Quem é um homem ou uma mulher corajosa? Uma criança? Quem se habilita a vir aqui falar o que é a paz? Não tem nem um homem ou uma mulher corajosa? Não tem nem um corajoso nem uma corajosa? É, professores, é que não tem nem um homem corajoso Não tem nem um homem ou uma mulher corajosa não tem? Será que não tem? Eminem ou uma mulher yang ou outra? A Mariaônica? Para termos pessoas melhores, pessoas renovadas E simplesmente nos renovar cada dia Principalmente nesse tempo Que é um tempo de renovação De renascimento mesmo Agora eu quero o silêncio de vocês Verdadeiramente a páscoa é isso É a passagem da morte para Liga O tempo da páscoa é o tempo de renovação O tempo de recomeçar Nós cantávamos na música Quero te dar a paz A gente sabe que o mundo hoje precisa de paz Só que ninguém faz nada pela paz Então a paz ela tem que acontecer Ei pessoal Preciso da atenção de vocês no silêncio Amém? Posso contar com o silêncio de vocês? Tá bom O mundo precisa de paz? Sim ou não? E quem é que tem que levar essa paz para o mundo? Nós Então preste atenção no que eu vou falar A paz precisa acontecer dentro do nosso coração Se a paz estiver no nosso coração Ela vai acontecer nos ambientes onde estivermos Amém? Amém Vamos nessa que vocês conhecem Vamos cantar juntos Amém? Amém 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 Eu quero mais somente a ti, porque o Senhor é o bem maior, faz milagre em mim. Vamos dar salva-se, palmas! Mais forte!